Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Sou o Elton Hoje viemos trazer um 2 em 1, como de costume em dois canais diferentes Hoje a gente vai ver MH Rap e Okabe O som lá do MH Rap é Vibe Rengoku Rengoku Kimetsu no Yaiba e Saiu Trap, produção é o Sidney Scassio E lá do Okabe é Yamisukehiro, Black Clover, Deus da Destruição Okabe Interessante Lembrando como sempre, galerinha, o link dos vídeos originalizados na descrição Também nosso link do canal de lives que a gente faz lá de segunda a sexta lá E lembrando que a gente viu Kimetsu e se você quiser um dia a gente pode ver Black Clover Eu comecei a ver Black Clover, mas acabei parando de ver E se um dia vocês fizerem que a gente assiste, a gente assiste lá do começo ao fim Então é só colar lá e pedir né Descrição Vamos lá começar pelo do MH Play É o Hashira do... Nossa É o Hashira do Churras Mas não o Hashira do Churras O o o o o o o o Eu não aprendi, legal. Eu me senti solitário, comecei a jogar sozinho Porque era necessário, eu tinha que achar o caminho Assim na cena é o seu final e fiz amigos que morreram na minha primeira missão E isso derrou comigo E eu segui, até o corvo me convocar Com o pai embriagado, não quis e eu fui no seu lugar Fiz um teste pra ser um pilar Depois que eu venci aquele lua, só tiveram que aceitar Agora olhar aí, boneco, esse visual é quem Não cabe lincando e sai, eu sinto rei, luzan Eu sou um pilar, bicho, ele me abatei Eu esfreguei na cara do Saná Que nós é foda, mano Ninguém é quem Eu sou a xirata, mano E? Eu sou a xirata, mano Eu sou o terno E o SRV Eu sou o terno É gitu Hummm Eu estou enfrentando as chuvas Humm Hum... Hummm 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 O que é isso? Se eu respirar é fogo Pogo, fogo Retalhando seu corpo A casa até o Jandiro te fez levar a desaforo Gravemente ferido, mas salvei todos E não se preocupem com minha partida Vou proteger vocês de onde estiver Afinal sou um Hashira Vocês são fortes e por isso em vocês tenho fé Senti sua presença, você apareceu de repente Saudade, eu sinto falta da gente Mas sabe por que eu boto fogo em oponente Pra não ser a Jandira do chão É o Rengoku né Se você chama Michel Pode voltar de resto Quando eu empunhar minha cartão E se eu respirar na quinta forma um tigre Envolve as chamas e te manda pro inferno Achei o Rengoku que demônio é só lutou E saco da Katana diga tchau pro seu pescoção Pisa nos Hashira porque nós é mais namor Contra Rony eu tenho um pente por descarrega de todo Agora não é imponente que esse visor caem Meu cabelo é condensado e sento rei Luzan Já eu sou Pilar Binge, ele me abatai E eu estregui na cara do Sinai Que nós é foda, man Eu sou Matira, tá vendo? Chegui no lugar, ganha Se deforma, tá em fluxo ensinando Que queimar completamente Jogando muito firefight, leva ao submundo Você sente erupção se eu tô cortando o vagabundo Eu tô deixando zumbi de luxo Só porque eu pareço o sol ser desentregue em segundos Porque cê tá assustado com a minha espada flamenjante Mas cê não se regenera, porra cê não se garante Bem a rara em toda essa velocidade Ignora, tô rápido demais e eu te corto no Insta Lojinha do AMH, brabo Vai lá na loja do AMH, família Compre lá e se você não quiser mande pra nós É tipo, eu não quero Tipo assim, ah... Mas se eu não quero mas eu vou comprar e vou mandar pros mim É isso, é isso Caraca, muito bom mano Gostei demais do sonho Tipo, é um personagem que eu curto bastante Muita gente eu acho que gosta do Rengoku Verdade Cara, infelizmente ele teve o azar de enfrentar logo o Akasa O nosso período 3 ali Mas mesmo assim ele segurou ele ali Eu acho que tipo, o Akasa não tava assim Tão, tão sério talvez, não sei É, no pique pra né, tipo, pra bagaçar mesmo na luta Mas ele segurou o Akasa ali até praticamente amanhecer Tanto que o Akasa teve que fugir ali do sol, né E o Tangiero ficou chamando ele de covarde Verdade E ele ficou puto Porque tipo, o Tangiero tava chamando ele de covarde Como se ele estivesse fugindo do Tangiero É tipo, não é isso mano, tá ligado? Ele ficou muito puto, mas cara, muito bom tipo É muito bonito, como eu já falei a cena Já falei no react anterior A cena dele vendo a mãe dele ali no final Ele perguntando ali se ele tinha conseguido cumprir o dever dele Que era proteger ali os mais fracos e tal E no final ele acaba morrendo de sorrindo Cara, é muito da hora mano Muito louco, essa parte é muito... Te deixa arrepiado mano, na moral mesmo Muito bom Muito da hora aquela parte que ele falou lá do trem lá Que é sonâmbulo e que nós é o trem Nós é o trem Ficou da hora Ficou da hora Muito bom o flowzinho bravo como sempre do MH Seed no beat como sempre Monstro Da hora o tan tan tan, tá ligado? Tipo do teclado eu achei da hora Tipo seguindo quase na música inteira eu achei legal A Mix Master foi feita pelo próprio MH e pelo Seed Então cara, absurdo O letra ficou boa Parabéns para os vários rapazes que fez a edição aí Também estava muito bonito né mano Agora vamos lá para o som do Yami Sukihiro Isso Acho que é Sukihiro, não lembro direito o sobrenome dele É um personagem que eu curto também, da hora Vamos lá, play Lembrando que é do Wokabi Thundey Instrumental Thundey Thundey Yondai, Nikirame e Scar Thundey Na Edith Salve Mix Master do Wokabi Tensão bravo mano O reino como vereu sou apenas um forasteiro Que sofria desde cedo por ser de outra nação Me viam com outros olhos E ao receber meu grimório Eu me tornei Mortador da escuridão Me temem pelo que sou capaz de fazer Túlio, você foi quem me notou Por isso agora me junto a você Melhor vamos nos encontrar, esse é meu desejo Pois agora eu sou o Capitão Capitão dos touros Eu tenho dor é destruição Mas é porque eu não luto a sério Contra a escuridão Lítia que sua chance é zero Eu sou aquilo que você espera Magia da escuridão Fui indo em trevas Vem com você no brilho Que é a manada da escuridão Proteger quem é o meu dever de um Capitão Mas cada treva Vem com desespero Yamsuke Hiro-Napta Capitão dos famílias Alcançar Então poder que vinha na hora é mandar Eu sou o Deus da destruição Aqui é seu final Corte dimensional Dos piores, dos piores Eu sou o Capitão Saibam que eu valores esses pirralhos Então não ouço encostar no meu esquadrão Todos vocês se saíram bem Superaram seus limites Dentro de vocês há algo especial Mas agora é minha vez de recolher o lixo Magia da escuridão Corte dimensional Corte dimensional Mostra eu já fui como você Moleque Mas sua ambição é o que Te fortalece Mostre pro mundo Que um pirralho sem magia Pode se tornar o rei mago um dia Ah, esse é um Lopé Nonimo Que louco Perdi Vai Bwards Corte E aí que louco caraca mano tá esperando alguma coisa aqui no final tá ligado mas cara muito bom tava tipo que já lembrando que eu assisti tipo os episódios desse anime tem muito tempo já eu assisti muito episódio até desse anime eu não sei quantos tem até o final do anime mas acho que eu vi um incêndio por aí e cara é eu gosto apesar de que no começo o asta me irritava um pouco bastante grita demais cê tá doido e o yami é o capitão dos todos aí como ele falou só a escória ali tá ligado ele é muito forte ele é tipo o cara que veio de fora que foi ali menos prezado e tal foi tratado mal no começo mas aí tipo ele veio a amizade do do rei mago lá que é o que ele fala que morreu ali no final tá ligado quero atuar o rei mago que é muito forte o personagem mais forte ali até e cara muito da hora tipo essa parada é porque ela tem tem essa parada de torcer da família real e tal tá ligado aí tem tipo os capitães as que os brabão aí tem a escória lá que é o dele tá ligado só os o os tratados como fracos a maravilha são todos fortes e o asta entra ali como tu falou é uma parada estranha né um cara que não tem magia exatamente seu rei mago aquela frase ficou muito legal só que legal assim no começo você fica pô é todo mundo ele tem magia o asta querendo só que o asta não tem tá ligado que o protagonista e fica pô que triste cara não tem só que aí ele recebe o grimor lá de cinco folhas tem um demônio e ele tem as espadas de anti magia que eu acho muito apelão já pensou tipo é um mundo que vive de anti magia aqui tem antes magia é você vai ter um ponto fraco da galera vai quebrar não é não é tão desvantagem assim ele ter e tipo eu acho que ele eu não vou acompanhar o final mas eu acho que ele só pode tipo ter essas espadas e lutar com ela porque realmente ele não tem magento ela não afeta ele da hora mas afeta todo o resto então é lá uma desvantagem tá ligado cara se for realmente isso é uma proposta bem interessante do anime né eu nunca senti mano mas se para um dia mano se você quiser a gente pode assistir onde a live emana animo tv é só seguir e pedir lá e cara gostei do som do okabe o cabe tem o acabe vem evoluindo bastante aí a gente conheceu ele há pouco tempo até aham mas cara muito bom gostei muito do refrão no legal aí para o fim ali veio uma guitarra com mais peso sim ele curte bastante e até legal também combina muito com a voz dele também que ele tem quando ele quer ele tem uma voz bem agressiva então pô da hora demais gostei do som e é isso aí galera esse foi o vídeo se você gostou se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like é isso é um próximo vídeo tchau tchau